O sistema de previdência social brasileiro é extremamente caro, é o segundo mais caro do mundo. O mais caro do mundo é o sistema de previdência social da Itália. Essa é uma das razões pelas quais a reforma é tão importante. Ele é caro e ainda assim dá um déficit de mais de 300 bilhões de reais por ano. E o déficit é crescente. Então, a reforma vai tentar evitar que esse déficit seja crescente. Mas por que esse sistema é tão caro? Em que sentido? Qual é o problema do sistema ser tão caro? Olha, esse sistema é o seguinte, qualquer trabalhador brasileiro formal, na hora que ele recebe o salário no final do mês, ele paga 11% para o INSS, ou seja, para financiar a sua aposentadoria. O empresário paga mais 20% para financiar a sua aposentadoria, ou seja, para financiar esse sistema, o trabalhador paga 30% do seu salário todos os meses. É comum você ouvir economistas dizerem que a sociedade brasileira poupa pouco, que os trabalhadores brasileiros têm pouca poupança, porque a taxa de poupança da economia brasileira como um todo é 15%. É curioso, né? Quer dizer, se os trabalhadores estão poupando 30% da sua renda todos os meses e, ao mesmo tempo, como que isso aí, em vez de se transformar em uma poupança da sociedade como um todo, a taxa de poupança é metade disso? O que acontece é que esses 30% que os trabalhadores poupam todos os meses é imediatamente repassado para os aposentados e os aposentados consomem esses 30% de renda. Ou seja, essa poupança é imediatamente transformada em consumo. Consequentemente, a taxa de poupança agregada da economia é muito baixa porque os trabalhadores já poupam muito obrigatoriamente para financiar o sistema de previdência social.